Por ter estado por trás da vinda para Portugal do festival Primavera Sound, a Ótimos traz agora para o nosso país o Primavera Club, naquela que será a primeira edição do evento fora de Espanha. Guimarães foi a cidade escolhida e entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro vai receber atuações de... Atenção, é agora que isto complica! Tina Rewen, disse mal, Swans, The Vaccines, tal como recentemente confirmados Ariel Pink's Onted Graffiti e Sharon Van... Eten, etten, whatever. Vai ser with a fish e vai ser em grande e eu sou o pecho em inglês.